Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí a quantidade de episódios que terá a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor essa história, esse vídeo, porque eu vou estar falando bastante coisa aí em relação à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Mas antes de mais nada galera, deixa aí seu likezão, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esqueça aí de deixar um comentário aí com a hashtag canal do Bucky, tudo junto. E eu vou fazer uma pergunta no final do vídeo e eu quero que todos vocês aí respondam. Então fica até o final do vídeo para vocês responderem essa pergunta. Antes de começar galera, eu quero mandar um salve para algumas pessoas comentarem aí no meu último vídeo. Um salve para o Teologia e Animes, para o Emerson Silva, para a Luca, para o Miguel Florencio, para o Tio Ryuga, para o meu amigo aí Delta Zone, para o Tio Ryuga, para o Tyson Andrade, para o Sayoku Saman, para o Todoroki Shoto 2, para a Lecha, para o Gustavo William, para o Edu, para o Irmão do Smurf, para o Potato 13, para o Tanjiro 9195, para o Um Qualquer, Para Lorena Lilian Para o Kawan Games 0900 Para o NTL Reviews BR Para o Fábio Leonardo Nascimento Para o Carlos Messias Silveira Messias E o último aí VWnet Que foi o primeiro a ter comentado aí no último vídeo E também aproveitando para o arroba oficial CHVCP Chave Um abraço e um salve para todos vocês Na descrição galera eu vou deixar meu Instagram do canal do Bucky Toda vez que sair um vídeo no canal eu posto lá no Instagram E também o grupo do WhatsApp O quarto grupo do WhatsApp aqui no canal do Bucky Beleza galera falando todas essas coisas aí Bora começar Bom galera sabemos aí que a terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba está prestes aí A ser lançado entre segundo semestre de 2022 Ou primeiro semestre de 2023 E o que sabemos até agora é que ela conta com os capítulos 100 ao capítulo 127 Esse arco da Vila dos Ferreiros Que é o nono arco aí da franquia de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba E eu já trago aqui a sinopse para vocês Que já temos a sinopse da terceira temporada Que é Tanjiro viaja para a Vila dos Espadachins Para substituir sua espada Porque Rotaro está cansado de consertá-la Ao chegar lá ele é levado diretamente para Tenshin O chefe da aldeia Ele revela a Tanjiro que Rotaro desapareceu há pouco tempo Ele então leva Tanjiro para as fontes trair mais da vila Para ajudar a curar o seu corpo A partir do momento galera que vocês verem Isso acontecendo Tanjiro aí virajando para a Vila dos Espadachins É que começa aí o arco da Vila dos Ferreiros Começa o capítulo de número 100 Quando começar a terceira temporada Vamos ter aí galera Em torno aí da reunião das Luas Superiores Provavelmente vai ser em torno de um episódio Então aí no segundo episódio já vai ser aí o arco da Vila dos Ferreiros E lembrando a todos que teremos dois Hashira Que é Muitiro Tokito, o Hashira da Nelva E o Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor Também teremos Tanjiro, teremos Nezuko E também a Igenia Shinazugawa Aí o caçador com habilidade especial Ele não tem nenhuma respiração E também galera ele utiliza uma arma Isso mesmo, ele utiliza uma arma E aí os antagonistas aí desse arco São duas luas superiores A lua superior de número 5, Jiyoko E a lua superior de número 4, Han Tango Então será algo aí, um arco bastante aí Atrativo e bastante chamativo E assim, vocês me perguntam aí Vou estar respondendo agora Bucky, quantos episódios teremos aí Demos ler Kimetsu no Yaiba A terceira temporada Bom galera, teremos aí Baseado uns 13 a 14 episódios Eu vou colocar aí pra vocês 14 episódios Contando aí com o primeiro episódio Sendo aí a reunião das luas superiores Que não tivemos aí na segunda temporada No final da segunda temporada Tivemos spoiler aí Tivemos a casa aí no castelo dimensional Já esperando essa reunião com o Muzan Então assim, se a gente tá dividindo aí No caso, dois capítulos do mangá Para um episódio Que é baseado nisso aí Dois capítulos do mangá É um episódio Então a gente faz uma conta aí Da 13 episódios Mas aí contando com o episódio A mais referente aí A reunião das luas superiores Da 14 episódios Que teremos de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba A terceira temporada Então assim, será bastante curto Assim como tivemos aí O arco do Distrito do Entretenimento Que teve 12 episódios Então assim Eles vão trabalhar bastante na animação Porque a animação da segunda temporada Foi muito, muito superior à primeira Eu acredito que essa terceira temporada Será muito mais superior Do que a segunda e a primeira temporadas juntos Mas o que temos a esperar galera É isso Eu fico aí muito ansioso Para esperar aí Algum trailer Alguma novidade Mas eu sempre trago aqui no canal E se você não quer perder mais nenhuma novidade Sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba A terceira temporada O arco da Vila dos Ferreiros É só se inscrever no canal Ativar o sininho E não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal do Bucky Galera Como sempre Eu agradeço a todos vocês Pela participação Até o final do vídeo E a pergunta é Qual o seu Hashira favorito? Pode ser até o Hashira aí Que já morreu Que é o Kyojuru Hengoku Mas qual é o seu Hashira favorito? O meu Hashira favorito aí É Sanemi Shinazugawa O Hashira do Vento Deixa aí nos comentários Vamos ver aí Qual é o Hashira aí Mais popular Aí Entre os fãs De Demon Slayer Aqui Do canal do Bucky Beleza? Galera Eu vou ficando por aqui Eu agradeço a todos vocês E como vocês já sabem Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau, tchau